Yeah, DJ Nation vs Miss Jane Who knows what the outcome will be Q+, baby, doing it slow Até que enfim já não encontrar Encontrar lá na meio de sala Vou despremer a vez que não vou olhar E vou com o que esco lá E a música preferida já tocar Incribável, vou ser minha dama Já me levou para desviar no bar Ela escapou com o que é só Vou dançar Gostei o som transpirado E quando vou lá Vou contar Movida Pensava que tá me engana Não dançar Nós três são Inspirado e quando vou lá Não dançar Nós três são Assim não passava Não dançar Não dançar Não dançar Não dançar Não dançar Mais um crioulo Não dançar 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 Slow, 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 slow Uh-huh, like that Not Sozial acell Notivado �ado No colar slow motion No dança slow motion No dança slow motion No colar slow motion No dança slow motion No dança slow motion No colar slow motion No dança slow motion Oh, 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 oh